Olá, bem-vindo ao canal Esmaga Botão. Eu sou o Kusuki e hoje vou mostrar pra vocês aí a como concluir a missão Fantasma do Nosso Amor, que na verdade é encontrar o tesouro do fantasma, beleza? E eu vou mostrar no mapa aqui a localização. A localização que eu estou, você vai vir nessa área aqui, Floresta Proibida. Vou mostrar pra vocês também qual missão que é, Fantasma do Nosso Amor, beleza? Use o mapa com velas flutuantes para encontrar o tesouro. Se você quiser ver o mapa, vou mostrar pra vocês aqui, ele fica aqui no inventário. Esse mapa aqui, ó. É esse mapa aqui. Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aí como chegar nesse local, beleza? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal pra mais vídeos, beleza? A primeira coisa, tem alguns requisitos. Você só consegue fazer, você só consegue encontrar o tesouro à noite. Então você vai vir aqui no mapa, você vai apertar o botão L3 e vai mudar dia pra noite. Aqui provavelmente já está de noite, eu acho que vai mudar pra dia. Pô, ficou ainda... Não, beleza, continua à noite. Você vai ter que usar aquela... essa magia aqui, a Lumos. Você ganha bem no começo do jogo. Quando você chegar aqui, aqui nesse local, vai aparecer essas velas. Você pode até pegar esse item aqui, ó, com a carta. E agora você... o que você tem que fazer agora é apenas seguir as velas aí até o local do tesouro. Vai aparecer alguns inimigos, mas se você quiser ignorar, pode ignorar. É só seguir em frente, seguir as velas aí. Tem hora que elas vão mais rápido. sem levar até a floresta proibida. Elas ficam fazendo zigue-zague também, às vezes. Bom, vamos seguir. Aí estão elas. Então era verdade mesmo. Acabei de concluir mais uma missão ali, mas beleza. Ai, já cheguei até aqui. Preciso dar uma resposta à senhorita Willard se sob desforço. Aqui elas começam a fazer o zigue-zague e já pula lá pra frente, ó. Vamos subir aqui à esquerda. E aqui é o local. Chegou aqui, o tesouro vai materializar aqui na sua frente. Você pega 400 de dinheiro, conclui a missão e também tem equipamento. Vou mostrar pra vocês no mapa aqui onde que eu estou. É nesse local aqui, ó. se funcionar como referência. Beleza? Mas não tem segredo não. Chegou na ponte, se usou a Lumos, seguiu as velas, você conclui a missão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de deixar o seu like, seguir a gente aqui. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.